Olá, como vai? Diz aí, você sabe quando utilizar palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas que possuem uma grafia distinta? Essa diferenciação que existe na forma de escrever não é à toa. Ela indica que os termos possuem funções particulares, devendo ser empregados em contextos determinados. É o caso, por exemplo, de afim. O afim pode ser escrito tanto junto quanto separado, quando junto é um adjetivo e passa a ideia de afinidade, compatibilidade, semelhança. Nesse exemplo, essa ideia fica bem evidente. De todas as grandes epopeias, a mais afim dos Lusíadas é a Eneida. Em doze livros ou cantos. Isto é, a Eneida é a obra que mais parece, que mais proximidade e mais semelhança tem com os Lusíadas. Por isso, é a mais afim. Já o afim separado é uma locução e indica objetivo, intuito, finalidade. Neste exemplo, esta ideia fica bem evidente. Meu pai sempre disse, Malala será livre como um pássaro. Mas, ao observar meus irmãos correndo para subir no terraço, empinando suas pipas com destreza, movimentando a linha para frente e para trás, afim de ver quem seria o primeiro a cortar o fio que mantinha no ar a pipa do outro, eu me questionava, quão livre uma filha poderia ser? Notou que o afim trouxe a ideia de finalidade? Os irmãos de Malala faziam movimentos com a linha, objetivando ver qual cortaria primeiro a do outro. Viu, então, que o contexto é que orienta a forma de grafar o termo? Existem alguns contextos em que os os desvios ortográficos não são um problema. Entretanto, outros já exigem o uso da norma padrão e é devido a isso que é válido aprendê-la. Aproveite agora para fazer alguns exercícios sobre o tema. Bons estudos e até a próxima!